Se prepara minha amiga, porque hoje eu vou te explicar algumas das coisas que mais enlouquece um homem quando se trata de cama, enlouquece ele na cama. E muitas das mulheres acham que sabem muito e acabam errando em pequenos detalhes. Eu vou explicar quais são os detalhes que fazem diferença para o homem, tá? Por quê? Porque muitas mulheres querem o prazer no sexo pensando como mulher. E por isso que ela às vezes erra, ela quer dar prazer pensando como ela gostaria de se sentir na cama e ao contrário. Então deixa o seu like para eu entender que esse tipo de conteúdo faz realmente diferença na sua vida e que gera valor para você e eu continuo fazendo. Eu vou começar com a primeira dica sem enrolação. Telefonema dizendo que está com saudade e deseja fazer o vulco-vulco com ele. O que significa isso, tá, minha amiga? Experimenta dizer para o homem, por exemplo, tá, que essa noite vai ter uma sessão especial de anal ou uma sessão especial de oral. O que significa isso? O homem acaba imaginando que vai ter uma sessão de oral, cara, mas vai fazer de tudo no oral para me deixar louco. Cara, nenhuma mulher fala esse tipo de coisa para o homem. Hoje vai ter uma sessão só de oral. Hoje vai ter uma sessão de sentada que você nunca viu. Com certeza isso vai deixar o homem ansioso para ter esse tipo de coisa. Quando tu chegar em casa, na casa dele, amiga, pode ter certeza que ele vai ficar com ele na cabeça. Sessão de oral, sessão de oral, sessão de anal, sessão de sentada. Diz para ele isso. Então palavras geram muito tesão no homem. Então essa é a primeira dica. Segunda, seduzir ele e não cobrar. A sedução é a solução, tá, para o homem. Porque o homem gosta de ser seduzido e não cobrado. Em que momento que eu estou falando, me referindo a esse tipo de situação? Quando ele demonstrar que não está muito afim de fazer sexo, ao invés de tu cobrar ele, seduz ele. Tem muita mulher que fica reclamando, ah, porque a gente não está transando há tanto tempo. Fica reclamando e cobrando o homem de sexo. Isso deixa ele muito mais tenso, né, e faz com que ele não transe com você. Seduz ele ao invés de cobrar. Isso faz tremenda diferença. Se tu cobra demais, ele tem vontade de menos, entendeu? Outra dica especial é deixar o lado voyeur do homem se manifestar. Homens são visualmente instigados. O lado visual do homem é muito mais forte. Então o homem, ele pode ser excitado através da visão, tá? Então o que tu vai fazer? Olha só, quando tu estiver indo para tomar banho, o que tu vai fazer? Ou em outro momento, cara, começa a se despir calmamente. Tirando a roupa para o banho, por exemplo, sem perceber que ele está te olhando. Então tira a roupa como se ele não estivesse te olhando, se tu estivesse sozinho em casa, lentamente. Cara, isso deixa o homem com muito tesão. Quando a mulher está fazendo algo sem que o homem fique olhando, né, na verdade, sem que ela perceba que o homem está olhando. Faz esse ritual, por exemplo, quando vai passar um creme pelo corpo, vai passando assim, ó, o cremezinho pelo corpo, sabe? Esfregando o teu corpo, como se ele não estivesse olhando. O homem gosta de assistir essa brincadeira sexual da mulher. Esse ritual dela. Então o lado voyeur do homem, lá do, né, onde o homem está olhando você, sem que pareça que ele está ali no ambiente, faz determinada diferença. Testa aí. Começa a se despir de forma lenta e calmamente. Está dando a impressão que ele não está te vendo. Imagina que ele não está ali em casa. Faz isso. Outra coisa que funciona muito, tá, é presentear o homem com presentes que levam a uma condentação sexual. Por exemplo, sabe aquele chocolate de vagina? Dá uma pra ele e fala, ó, um presentinho pra ti hoje aí, pra tu se deliciar. Isso faz com que o homem dispare o gatilho na mente dele sexual, onde ele pensa, opa, o que ela quer com isso? Isso brinca e leva um ar sexual pro ambiente, sabe? Cara, isso faz tremenda diferença. Então, quer presentear ele? Presenteia com alguma coisa que tenha conotação sexual. Outra dica que faz muita diferença é masturbar o homem ao ar livre. O que significa isso? Está andando de moto? Masturba ele. Sabe? Estava fazendo um piquenique? Masturba ele. Claro que não ninguém vendo, né? Lógico, né? Pra ser, claro, presa. Mas, assim, ó, quando você estiver num lugar onde é um lugar inusitado, ao ar livre, homens adoram sacanagem ao ar livre. Se tem uma coisa que o homem gosta é quando a mulher é audaciosa pra fazer alguma coisa ao ar livre. Provocar ele lá. E ainda sair toda plena. Isso deixa o homem louco de tesão. Outra coisa que faz muita diferença é roçar a bunda de um homem de forma inocente. Por exemplo, vocês estão num show, numa festa, sabe? Num baile lá de, sei lá, de casamento. O que você vai fazer? Vai ficar roçando a bunda nele no meio da festa. Então, tipo assim, ele está te abraçando, roça a bunda nele, sabe? E faz uma piadinha. Tá gostando dessa fada. Cara, isso deixa o homem louco de tesão. Não tem nada mais poderoso do que deixar o homem excitado do que a mulher que dá uma esfregadinha na bunda pra sentir o volume do homem. Cara, esse tipo de provocação faz o homem ficar profundamente excitado. E claro, se você quer realmente ter uma vida sexual muito mais ativa e deixar o homem com tesão, experimenta fazer esse tipo de coisa. Eu te garanto que vai fazer ele querer chegar em casa e descascar o palhaço, né? Digamos assim, como alguns homens falam. Outra coisa que é muito poderosa é a mulher realizar fantasias sexuais que o homem teve na juventude. Isso. Quando o homem é mais menino, quando o homem é mais jovem, mais moleque, ele é cheio de fantasias que ele gostaria de elogiar no futuro. Então, ele tem essa imaginação. E tu, realizar os fetiches que ele mais tinha no passado, quando era jovem, o cara faz uma tremenda diferença. Então, pergunta pra ele. Por exemplo, ele tinha fetiche de transar numa sacada de um hotel. Vamos realizar esse fetiche, sabe? Ou no cinema. Cara, todo homem já teve vontade de ganhar um boquete no cinema ou fazer algumas besterias dentro do cinema. Sabe? Ou dentro do carro. Cara, todo mundo tem fetiches do passado. E quando a mulher começa a conversar com o homem e dá um sinal de que ela está disposta a realizar algum fetiche que ele teria, né? O que ele teve. Quando ela era jovem, tu vai ver que vai fazer uma tremenda diferença para o homem. Ela vai falar, caramba, ela quer realizar um fetiche meu da juventude? Diferente. E uma coisa é realizar um fetiche do homem normal. Outra coisa é realizar um fetiche de quando ele era adolescente. Isso faz toda a diferença. Porque leva a mente dele lá atrás e tu vai ser a mulher que vai realizar fetiches que quando ele tinha lá no passado, que ele não foi capaz de realizar, mas agora vai trazer essa experiência para ele. Essas dicas, elas funcionam porque vão lá no fundo, no consciente do homem, na mente do homem. E é isso que o homem quer para uma mulher, ousada nesse sentido. Claro, não é só disso que faz o homem ficar pensando em uma mulher. Existem outras coisas a mais que vão fazer uma puta diferença. Por exemplo, você sabe massagear o pau do homem no boquete? Com a língua? Você sabe quais são os pontos do pau do homem que mais dão tesão quando estimulados? Você sabe quais são os xingamentos que o homem mais gosta de ouvir na cama? Você sabe fazer a sentada de alpinista? Ah, não sabe? Boquete e parafuso? Todas essas técnicas estão ali no meu curso Manual da Puta na Cama. Conhece? Eu tenho um treinamento meu onde eu explico quais são as técnicas que mais enlouquecem o homem na cama. Ensino como fazê-las para que você seja a melhor mulher na cama que ele já teve na vida. Seja uma mulher solteira, casada, estar namorando. Você vai enlouquecer o homem na cama com essas técnicas. Quer aprender essas técnicas? É simples, minha amiga. Para se inscrever e ter acesso total, você só precisa clicar no link que vai estar ali na descrição do vídeo ou ali nos comentários. Eu vou disponibilizar uma aula completa para você e importante para você aprender realmente de deixar o homem louco na cama, mais um link de oferta especial para você assinar e fazer parte da turma do Manual da Puta na Cama e aprender essas técnicas para enlouquecer o seu boy como nunca ninguém enlouqueceu. Clique ali agora para ter acesso. Um beijo e até o próximo vídeo. Clique ali agora para ter acesso. 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 O que é isso?